25 pessoas moram no Lar dos Idosos João Paulo II de Clevelândia, número que era maior antes da pandemia. O Lar dos Idosos aqui de Clevelândia, ele sofreu diversas perdas aí com a pandemia, né? Alguns dos nossos idosos adoeceram, outros partiram, a solidão aumentou, a interação com a comunidade, aí as visitas foram muito, ficaram muito restritas, né? Ainda estão. Restrição para preservar os moradores. A psicóloga voluntária no Lar, Fabiane Menegucci, conta, igual toda a sociedade que precisou se reinventar, o Lar seguiu o mesmo caminho, chamadas de vídeo com familiares, A visita com o distanciamento social e a instituição aí para interagir com a comunidade estão usando as redes sociais, os meios de comunicação. 25 residentes, por um motivo ou outro, precisou deste espaço para chamar de Lar. Cada idoso que ali está, ele traz consigo uma história. E nem sempre a história do idoso, ali do Lar, São João Paulo II, é a história mais bonita, né? A começar pelo desprezo dos filhos, a falta de atenção, a falta de cuidado, a falta de carinho, como diz o Papa, a falta de amor fraterno. Então, quando ele chega no Lar, ali na nossa casa lá, ele chega com toda a sua bagagem histórica. O Padre Zanilto faz um pedido para a sociedade. Aqui chama a atenção da população e toda a sociedade civil, independente da religião. Vamos olhar carinhosamente para os nossos voos e as nossas vozes do Lar, São João Paulo II, aqui em Bebelândia, ou em qualquer lugar onde você estiver, que tenha um Lar. Por quê? Porque se eles não tiveram, no final da sua vida, este amor que é, que deveria ser um amor natural, na verdade, não deveria nem existir lá dos idosos, porque o Lar dele é a casa dele, né? Mas já que nos foi imposta essa condição de ter um Lar para os idosos, que ali seja um Lar feliz. E quem se sentirá vontade para colaborar com o Lar dos Idosos, São João Paulo II, o PIX é o CNPJ 77406263, barra 1000 ao contrário 68, ou Cooperativa Cressol, Banco 133, Agência 1657, Conta Corrente 11033, dígito 7. A doação será em nome da Associação Santo Antônio Maria Claré, mantenedora do Lar João Paulo II. Nós somos muito gratos por isso, por esses anjos que doam aí o seu trabalho, o seu tempo, né? Temos doações financeiras também que nós recebemos e que ajudam a gente a manter esse nosso trabalho, a continuar essa nossa missão aí, que é trabalhar com os idosos no Lar dos Idosos.